E aí pessoal, Marcos Naira, canal Nerd 4.0 E vamos lá continuar nossa campanha com o Company of Heroes Então vamos lá selecionar aqui, Missão E vamos fazer aí, Mountburg Ok? Selecionamos Aqui já parece concluído, porque eu já fiz um vídeo anterior E o som não ficou muito bom Então por isso que eu vou fazer Fazer novamente, tá? Então vamos lá E aí A primeira armada da U.S. está caminhando no norte da Cotonin Peninsula, então acertar uma linha de suporte para Cherbourg é o nosso novo objetivo. É codenamedo o Red Ball Express. Able e a dog companhia vão penetrar essa rua tão longe como possível e acertá-la. E essa fase é sinistra, sinistra. Essa área tem muitos quartos e corredores, então assista para o ambush. Vamos lá para o jogo. Uma das missões, aliás, a primeira missão é resgatar a companhia Doggy, que é essa que está isolada aí. Nessas duas casas distantes aí do... da companhia Able. Ok, melhor vamos pôr as suas assas. Doggy, isso é Able. Fique aí, Bishop. Estamos no caminho. Sete aí, pessoal. Estamos indo embora. Beleza. Vamos lá. Primeira missão. Primeira missão, resgatar a companhia Doggy. Então, vamos nessa. Eles estão aqui. Vou dar o ângulo aqui para vocês verem. Vamos lá retornar. Aqui eu vou aproveitar e vou pegar aqui um... Um ponto de munição. Que nós vamos precisar. Um... Vamos lá... Os dois liga a cohesiveuigar. Um... 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 Vamos lá... Aproximado Colocamos um tanque para enfrentar Colocamos um tanque para enfrentar Quem foi isso? Deixe ele terá! Colocamos um tanque para enfrentar 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 E agora já dá para fazer aqui o nosso quartel general Vamos lá chamar os engenheiros Vamos lá dar uma força Nossa, o cara conseguiu aqui sozinho Muito bom Já vou dar uma protegida aqui na área Fazer ai o nosso quartel para treinamento de soldados Os caras geram com tudo ai Vou chamar aqui a galera para ajudar porque... Boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que será esse cara daqui Eita, destruiu meu tanque Outro tanque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que isso Mais um Vamos acabar com esses caras ali. Vamos lá. Vamos continuar. Nós vamos fazer o posto médico. Estamos prontos para as pessoas. Vamos continuar, cara. Vamos tentar afastar esse cara daqui. Agora vamos conseguir os seus funcionários fixados. Os caras vieram com tudo. Agora eu tenho que me recuperar. Estou aqui. Vamos. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Boa! Temos perdido uma unidade, eles estão todos mortos. Tem um monte de Minha 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 Caralho! Amém! Caralho! 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 Vamos chamar a rapaziada aqui para ajudar O que o negócio está feito, mamãe? Perdi o exército ali Está sinistro em Está sinistro o negócio Vamos dar uma protegida aqui desse lado Vamos! 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 Vamos entrar! 5x5! O inimigo está em baixo. O inimigo está em baixo. Está chegando! O inimigo está em baixo. Está muito calor! Pegue-se! Unido inimigo está em baixo. Para todos os inimigos. Os veículos luzes podem agora avançar. Que maravilha! Um monte de Panzer. E eu tenho que destruir 10. Um inimigo está em baixo. O inimigo está em baixo. É hora de sair. As forças estão tomando causas. Um minuto! Pegue o detalhe em mim! Não há nada para proteger. Siguis, a-lo 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 a-lo. Vou fazer o seu tanque. Temos um tanque. Temos um tanque para fazer algo. Temos um tanque. Temos um tanque. Temos um tanque. Bicho de bola. Tomou que estão em ficar bem você. Muitos estão nos preparados! Realmente vamos avançar. Forte. Valorado para levar os correntes. Caralho! Os caras já chegaram, não, 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 ainda não dá, vamos ficar aqui por enquanto. Ainda não temos combustível suficiente. Mas temos soldados, então vamos utilizá-los. Ih, destruíram um dos meus centros de treinamento, meu centro de suporte, foi destruído Opa! O negócio está pesado, hein? Conseguimos aí afastá-los por um momento Ai, vou fazer um canhão agora que já vai ajudar bastante Nós precisamos de mais munição, mais pontos de munição Vamos lá, canhão Esse canhão já vai ser fundamental já pra gente Boa! Muito bem! Temos que proteger a área, mas não está fácil não, está complicado o negócio Vamos lá, deu uma acalmada Mas na verdade eles estão se preparando para atacar Boa! 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 Beleza! E olha, mais um tanque aqui Fazer mais um canhão, já vou deixar pronto aqui, né, no anti-tank Vamos pra cima desses torrents aí, sem medo Boa Boa Tivertos do centro de U.S. Agora! Estou a mão! Estar em cima! Estou em um tráqueiro de quatro. Estar em frente! 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 Vamos fazer o que está acontecendo, mano! Faça isso rápido! Engenheiros, engajando o inimigo! Nós temos todos os armazenados voando em nós! Eita! Que beleza, hein? Já viram aqui? Porrada e bomba! Já viram aqui? Porrada e bomba! Eita! Eita! Estão em fogo! Estão em fogo! Estão em fogo! Estão em fogo! A base está sob ataca. Unido de inimigo está aberto. Boa! Não tem essa não, rapaz. Valeu companhia Able. Estou quase conseguindo construir uma... Acho que eu vou construir isso aqui e aqui. Precisamos de uma fábrica de tanques. Mas enquanto isso, a gente tem que ter alguma coisa para proteger, né? Lavei mais tanque aí. Boa! Aplausos, motor 1, 10 a cada! Animais brancados, motor 2, 10 a cada! Peguei eles. Ninguém vai ele. Aplausos, motor 1! Aplausos, motor 1! Aplausos, motor 2! E o Aplausos, motor 1, 10 mil e! Aplausos, motor 1, 10 a cada! Vamos lá chamar a rapaziada para ajudar Nós estamos atingindo muito fogo aqui! Engenheiros... Eles estão olhando em todos os lugares! Tem pessoas que estão movendo em nossa posição! A ordem está pronta. Nós temos o nosso esquadrão. Parece que nós lutamos hoje. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A unidade inimiga está abaixo. O que foi? O que foi? O que foi? Foi destruído! Infantil das inimigas estão abaixo! O que foi destruído? Listen up, people. Go! Taking fire! They're trying to drive us back! Let's do it! Enemy unit down. Rivals, ready! Preventa! Let's do it! Jesus, look in there! Look sharp, rifleman! On me! Hey! Rivals, ready! Now! Niki Law! Verificamos o motor. Casualties being reported. They're firing on us! We're outgunned! Enemy unit down. Listen up! O cara voou. O cara voou. Rifleman! Está fácil o negócio não. Rifleman está sendo engajado! Ready for battle! Unite enemy enemy down. Precisamos de munição. Quem sabe fazer aí uma fábrica de tantos... Opa! Infantaria squad reportando causas. Agora que vai ficar bom o negócio. Que situação para o negócio. Pr hunger e uicula! Você tiver譜 Testar. Estes est variada! O cara é de � O cara é de volta. Ser più presente. Líder emanciado. Ac normalria, Це improves. Estáちゃ with Mari. É o carro! SerPLE tem守! Sí! 他說 franque de tantos, Vamos lá... Oito! Boa! Vamos detonar com ele! Vamos embora! Vamos detonar com ele! Vamos embora! Oito inimigos está abaixo! Oito inimigos está abaixo! Os alemães estão empurrando a nossa base! 57 mil a sua serviço! Cadê o meu tanque? Calma! Boa! Muito bom hein! Tivemos aí uma boa recuperação Vamos lá Abre-se! Tram-se! Abre-se! Rivals! Oh, sim! Fala-se! Got hostiles in the compound Base is under attack . 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 On the left, three. Conseguimos mais uma vez resistir ao ataque do eixo Nós temos um tanque aqui perturbando o juiz E mais um é caminho Vamos lá detonar esse tanque Preciso de atacar esse tanque O trabalho é bom para saber Engenheiros, preenche-se Atenção A base está sob o fogo de inimigo Sherman, acreditado Aqui O cara não parou não. Beleza, pegamos aqui. Mais um tanque foi embora. Deles, não? Esse é bom. Eu acho que você vai voltar para a guerra. Comerca, ready. Construção completa. A hostil está na compound. A base está na atacada. A base está na atacada. We have an MG on us! We're under attack! We got contact! A base está na atacada. Boa! Pronto, pronto para voar! Pronto, pronto para voar! Sim, estamos movendo! Os policiais, formem! Alguém está acontecendo aqui! Jogar uma granada neles ali? Vai ser bom, hein? Obrigado, senhor! Estamos movendo! Você tem contato! A unidade de inimigo abaixo! Os policiais, fortalece! Ah! Agora você envolveu que é bom! Aí! Ha ha ha! Estou pensando aqui... Ah! Tanque! 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 Vamos lá! Estamos sob fogo! 18. Tanque! 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 Antipe! Tanque! 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 Estou com hostiles no campo. Teve um grupo de no Eren. Ele, do tipo de corpo de inimigo, termina! Tá! Os caras estão atentando, os caras não param. Os caras estão atentando, os caras estão atentando. Anti-cancredito! Anti-cancredito! Anti-cancredito, sob o fogo! Boa! Ah, fugiu. Fugiu. Arm-cancredito para tomar o campo. Lá, fugiu. Aparece! Infração de grande. Os caras estão atentando! Boa! Vamos lá. Temos aqui um posto avançado do eixo e vamos destruí-lo. Vamos dar mole não. Vamos detonar esse Panzer. Vamos lá. Temos um upgrade. Opa, querem destruir meu... Não é fábrica de tanques? Não vão não, não é assim não. Precisamos botar uma galera aqui. Opa, deu para fazer mais um tanque, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá detonar esse tanque. Vamos lá. 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 Vamos lá! Um, dois, três, quatro! Vamos lá! Aqui! ゃ tivesse que surgir agora! Ela vai voar um dos inimigos! Vamos lá! Vem vão! Vem vão! C45! Prende o FILE! Target that. A TORNA DE LOS E CONFIRMOS! Não há casos de repórter. A TORNA DE LOS E CONFIRMOS! TORNA DE LOS E CONFIRMOS! E a TORNA DE LOS E CONFIRMOS! Vou treinar aqui uma rapaziada, e vamos tentar pegar esse posto aqui de combustível. O que é isso? Ok, get in front of the rack. Estou lá no hito. Time to kill some crowd. Look out! Land mines! Everybody freeze! We need caution. We have mines sweepers available to our engineers and the crab upgrade available to the ship. Oh, we'll take it all right. Raffles ready to go! Right now! Our forces are taking casualties. right now. Time to kill the ship. Cavaliers to kill! The enemy unit down. Target destroyed. Infections down. Vou tentar destruir esse posto avançado aqui, que já vai ser muito bom. Opa, mais um tanque aqui pronto. Vamos lá. Vamos lá. E confronto. Um monte de Panzer no caminho. O casamento está sendo reportado. As front lines estão se desculpando. Estamos feitos! O Pâncer está sendo fechado! Boa! Boa! Muito bom! Objetivo completado, base avançada do eixo destruída, isso é excelente, porque agora... Vamos lá! Aê! Destruímos todos os tanques Panzer! Beleza! Agora vamos tentar pegar alguns pontos estratégicos... Eita! O negócio aqui está pesado! Eu vou mandar o tanque para ali... Um, dois, três, um! Alguém chamou o cavaleiro? Eu disse avançar! Está com o caro, vamos lá! Vai sair do este ponto! Aê! Tão cair! Vamos lá! Aê! 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 E o inimigo do tronco está morto! 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 Um pouco de gas, um pouco de fogo... Que amarreia dano. Ação de bomba instantânea! Os inimigos têm o melhor o prontinho! Que isso, hein? O inimigo do tronco está morto! O inimigo do tronco está morto! Objeto segura, vamos lá! Vamos lá, flintar! Pounda, correta! Jesus! Vamos lá! 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 Migue-lhe-lhe-la! Os inimigos caem dentro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mata que está pesado Mete o pé rapaz, mete o pé Boa Nós temos o ponto Nós temos a cruzada A cruzada está segura Como agora, esta cruz é uma cruzada de armadilho Não há cruzada Vamos manter a cruzada open, pessoal A Able Company Leit elementos do Red Ball Express estão inbound O convoy vai se reunir aqui Antes da sua finalidade para Shareboard É o nosso trabalho de romper qualquer ataque Esse convoy deve passar Muito depende disso Eu sei que você não vai nos derrubar Você ouviu, Capitão A cruzada não vai tocar o Red Ball Express, vai? Vamos lá 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 Estamos levando a A.T. Fire aqui Não tem medo Parece que eles estão fechados e precisando de arreglar Vamos lá 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 Boa O inimigo está abaixo! Mais uma fábrica de tanques aqui no eixo Vamos! 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 Os forças estão tomando as causas! Vamos! 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 Veja isso! Vou voltar aqui para a igreja Opa! Já dá para pegar mais soldados Opa! 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 Vamos! E vamos detonar aqui essa fábrica do eixo fábrica de tanques Pessoal! Enquilada! Agora, eles aceram a rua. Red Ball, você está em cumprida. てirei a ele. Veja aí, Abel. Veja lá em Xerborg. Tem um esquadrão! Pelo menos aqui. Vamos tomar tudo bem. A gente está em volta, bem para ir. Riferou! Ah! Estou indo com a ferrovia! Amigos de energia! Estão indo com a ferrovia! Estou indo com a ferrovia! Casualty's being reported. Calvary ready. Enemy barrage and brains to the ground! Don't let this bug in the woods move it! I'm trying to find a way! Enemy unit down. Enemy infantry down! Ready to die? Just make it count! I will take it all right. Hunter and AT attack! Fucking don't! This is my dogman! That's a kill of the ground! I will take it all right. Hunter and AT attack! Our forces are taking casualties. Coming! Carvalho! Vamos levar em tempo! Estamos lá! G.I. Carvalho! Ficou em 18 minutos! O bomboa está passando. Unido de inimigo abaixo. Confirma Boa Eita ae, concluímos os objetivos Sir, todos os meninos são contados Vamos encontrar algumas ruas e se movemos Sir, você está bem? Sim, não importa Vamos Tá aí, missão cumprida Ó Resgatamos a companhia DOG Aseguramos a estrada Defendemos a rede Baal Express E destruímos a base avançada Do eixo Ainda por cima ó Uma cruz por serviço distinto Por termos destruído todos os tanques Panzer Do eixo Ou seja, show de bola Show de bolinha Deem um like Compartilhem esse vídeo Acionem o sino para notificações E principalmente se inscrevam no canal Tá bom? Fazendo isso vocês ajudam muito aqui o meu trabalho No Nerd 4.0 E também deixem nos comentários Se tem algum jogo aí que vocês Querem ver aqui também Tá? Então valeu Até o próximo vídeo Tchau